Olha gente, não é por nada não. Eu queria pescar, eu vim pra mostrar pra vocês que eu sou uma boa pescadora, mas olha quem pescou. Na verdade foi meu gatinho, meu gatão, meu maridão. Vai soltar? Vai, é pescaria esportiva, né? Pesca e solte. Ai gente, que pena, não fui eu, foi ele, viu? Ai, solta ele, solta ele. É uma piranha, cuidado, vai te morder. Essa é braba, ixi, essa já foi. Gostou, hein?